E no capítulo 26, segunda-feira, está incrível a novela Poliana Moça. Deixa aquele super like e fique até o final para conferir o resumo da semana. Os alunos da escola Ruti Goulart vai zumbar de Poliana, dizendo que ela tem dois namorados, o João e o Eric. A Poliana não vai gostar nadinha disso e vai ficar super constrangida. Poliana vai ficar tão brava, tão sem graça, que ela vai se arrepender de ter beijado o João. O João contou para a escola toda que está namorando e que beijou a Poliana. A escola toda começou a zumbar de Poliana. A Poliana fica tão sem graça que ela vai se arrepender de ter beijado o João e vai até brigar com o garoto. Já o André chama a Raquel para sair pela última vez. E ela deu a resposta. Será que ela vai aceitar dessa vez? Eric vai tentar consertar a besteira que prejudicou a websérie. E vai até a rádio e anuncia uma notícia. O João conversa com o Luíde e desconfia que ele está escondendo alguma informação sobre a sabotagem da websérie. Fiquem ligadinhos que já já tem mais resumo aqui no canal sobre a semana toda, inclusive mais um pedaço da segunda-feira, para o vídeo não ficar muito grande. Já deixa aquele super like e já já tem mais vídeos para vocês aqui no canal. Tchau!